E esse erro é muito comum, pessoal, quando estamos tentando instalar algum sistema operacional. Dá muito esse erro. Aparecendo uma mensagem na tela e impossibilitando da gente fazer a instalação do sistema operacional. Nós temos que dar uma ordem de boot. Vou dar uma ordem de boot de novo nele aqui, pelo gravador ou você vindo pelo pendrive. Eu vou estar reiniciando a máquina aqui, que essa aqui foi feita agora. Vou mostrar pra vocês como é que foi feito. Um Dell nessa máquina aqui, um Dell pra acessar a tela da BIOS. Vários computadores. Esse aqui eu estou fazendo um sistema em Toshiba, mas várias máquinas acontece muito isso. Então eu estou acessando aqui o BIOS aqui dessa placa. Certificar uma ordem de boot aqui, já está no CD-ROM. Vou salvar as configurações. E agora ela vai vir pela ordem de boot, pelo CD. Vamos aprender a tirar esse erro aí. Vamos começar a fazer a leitura. Olha lá embaixo, apertar o Enter agora, para puxar a ordem de boot. Vai fazer o carregamento da mídia. Ela está acedindo lá embaixo. Vou mostrar pra vocês como é que elimina esse problema. Que se você tentar formatar, você não consegue. Aí você tem que vir pelo CMD. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Está fazendo o carregamento da tela. A tela inicial aí do 1.7. Esse procedimento aqui serve para vários computadores. Não é só pra esse aqui não. Então eu estou com uma mão aqui gravando e a outra digitando. A gente vai fazer o seguinte agora aqui. Vamos clicar aqui em português Brasil. E vamos clicar aqui em português ABNT. Ok? Aqui. Agora a gente vai pressionar no teclado a combinação de atalho. A tecla Shift mais a tecla F10. O Shift, para quem não conhece, pessoal, essa tecla aqui. O Shift mais a tecla F10. Vamos usar essa combinação para a gente entrar aqui no CMD. Então tá aí. Entrei no CMD da máquina aqui. Aqui a gente vai digitar o Disque parte. Chegar mais perto aqui para vocês verem legal. E aplica o Enter. O comando está sendo carregado. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Essa máquina aqui é um HD de 160 GB. Vamos digitar outro comando embaixo agora. List. List. Opa, tudo junto. List. Espaço. Disque. Vamos dar um Enter. Ó, o meu HD lá é de 160 GB. Mostrando 149 GB. Então a gente vai selecionar esse HD. Que esse HD, no caso aqui, é o meu, é o Disque Zero. É o Zero. Então vamos aí, ó. Para a gente selecionar. Select. Disque. Espaço Zero. Está sempre com o espaço. E aperta o Enter. Em seguida, a gente vai digitar o comando CLEAN. Que é limpar. Clean. Vamos apertar o Enter. Ok, já pressionamos. Agora a gente vai criar uma partição agora. A gente vai digitar agora. CREATER. Partição. 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 Espaço. Primário. Com Y no final. E vamos pressionar o Enter. Em seguida, vamos selecionar a nossa partição agora aqui, ó. Vamos digitar aqui, ó. Select. Partição. 1. Vamos apertar o Enter. Em seguida, nós vamos ter o comando. Formate. O sinal de igual. O sinal de igual que fica aqui embaixo, ó. O sinal de igual. Vamos lá. O sinal de igual. Um espaço. E vamos botar NTFS. Espaço. Quick. Vamos apertar o Enter. Está seguindo, então, ó. Então, com sucesso, foi formatado esse volume. Agora a gente vai sair. Um Exit. Um Exit para sair. Vamos dar o Enter. E outro Exit para sair. Duas vezes Exit. Então, voltamos para a tela de novo. Agora nós temos que reiniciar a máquina. E dar novamente o Boot para a gente voltar para a mesma tela. Vocês aí reiniciam a máquina e voltam para essa tela aqui. Então, eu vou reiniciar ela aqui. Clicar lá em cima no X. Clica em Sim. Para a gente poder reiniciar. Dar um Reboot nela. E vamos pressionar depois para a gente dar outro Boot. Nesse momento aí, o comando já acabou. Vai pedir de novo para a gente poder agora dar outro Boot. De novo. Que assim agora a gente vai conseguir formatar esse computador. Está fazendo a sequência lá embaixo da leitura. Todo esse comando é só seguir. Tudo leio está minúscula. Não precisa ser letra maiúscula, não. Tudo minúscula é só seguir os espaços. Que tem que ter os espaços. Dê só dessa maneira aí. E se tiver dando esse erro aí na máquina de vocês, está aí esse erro 0x870570. Esse erro somente é eliminado através desse comando lá do CMD. Vamos aguardar aqui que vai fazer o carregamento. Quando chegar na tela lá do HD, aí vocês avançam, vão direto. Porque esse vídeo já está ficando muito longo. Eu não estou deixando nenhum corte, não. Então zeramos o HD, né? Aquela partição, foi a partição do HD. É a mesma coisa quando vocês fazem também para pendrive. Pendrive com erro, esse mesmo comando você elimina também. Você zera o pendrive. Está fazendo o carregamento aqui da tela da instalação. Aí quando chegar nessa tela é só ir avançando agora. Português Brasil, aí. ABNT2. A gente clica em avançar. Aí está lá agora. Tudo no passo a passo para vocês, tá pessoal? Nós estamos aqui com esse computador aqui na bancada. Com esse erro a gente está fazendo sem nenhum corte. Para que há entendimento por completo desse vídeo. Esse erro aí é muito chato. E você não formata a máquina de maneira nenhuma. Aqui você seleciona o... Vou instalar aqui o... O 32 nessa máquina. Tem 2 GB de memória. Vamos lá. Prosseguir fazer a instalação nele. Aceitar os termos. Personalizada. Aqui a área do HD. Que eu zerei o HD. Está formatada essa máquina. Com todos os programas. Está vendo como é que zerou tudo? Agora vem e clica aqui em opções de unidade. Clico em... Em excluir. Ok. Vou excluir. Vai ficar não alocado. Vou clicar aqui em novo. Vou clicar em aplicar. Vou clicar em ok. Vai criar uma partição do sistema. Uma partição primária. Olha. A partição primária onde está lá do sistema operacional. Vamos clicar aqui em avançar. Então nos status do Windows agora aqui. Ele vai copiando os arquivos até 100%. Está 0% ainda aqui embaixo. Depois vai instalando o recurso. Instala no atualizações. Concluindo a instalação. Nesse momento aqui pessoal. Já foi copiado os 100% de arquivo. O Windows está preparando aqui. Para concluir a instalação. Para poder reiniciar o computador pela primeira vez. Ele vai reiniciar e vai prosseguir com a instalação. Está reiniciando o sistema. Aí ele vai iniciar de novo. Já foi reiniciado o sistema. Aí ele voltou aí para prosseguir com as instalações. E vou fazer um bocado agora de preparo ativo ainda dentro do Windows. Vamos aguardar. A instalação está preparando o seu computador para o primeiro uso. Está verificando o desempenho do vídeo. Nós estamos aqui pessoal. Fazendo aqui esse computador. O computador está aqui ligado. E nós estamos na tela aqui. Prosseguindo com a instalação dele. O computador já vai ser reiniciado. Então o computador foi reiniciado pela segunda vez. E voltamos agora para a gente fazer a conclusão. Da nossa instalação do sistema operacional. Vamos dar um nome aqui para o computador. Pode digitar em casa, lar, apartamento, sítio, fazenda, ter o nome, qualquer coisa. Clicar em avançar. Aqui se você quiser uma senha, digita uma senha. Repete a senha e uma dica da senha. No caso aqui, vocês sem. Clicar em avançar. Digita a chave do produto. Se tiver aqui, você digita 25 caracteres. Se não tiver, você clica em avançar. Então está aí pessoal. O sistema operacional está com sucesso. E aí E aí